Capricha na pimenta Tô procurando tempero Que tenha o cheirinho do teu travesseiro Me lembre do gostinho de acordar com teu beijo O fogo que alimenta o esquerdo do meu peito Tô procurando segredo Mergulhei no teu pão de cheiro Pra encontrar teu ponto Se fico longe do teu cheiro Logo fico tonto Pode apostar com teu tempero Eu não passo do ponto Capricha na pimenta O que vai melhorar o sabor Já sabia que ardia Mas nem desconfia Que é fogo de amor Capricha na pimenta O que vai melhorar o sabor Já sabia que ardia Mas nem desconfia Que é fogo de amor Tô procurando tempero Que tenha o cheirinho do teu travesseiro Me lembre do gostinho de acordar com teu beijo O fogo que alimenta o esquerdo do meu peito Tô procurando segredo Mergulhei no teu pão de cheiro Pra encontrar teu ponto Se fico longe do teu cheiro Logo fico tonto Pode apostar com teu tempero Eu não passo do ponto Capricha na pimenta O que vai melhorar o sabor Já sabia que ardia Já sabia que ardia Mas nem desconfia Que é fogo de amor Capricha na pimenta O que vai melhorar o sabor Já sabia que ardia Mas nem desconfia Que é fogo de amor Tô procurando tempero Que tenha o cheirinho do teu travesseiro Me lembre do gostinho de acordar com teu beijo O fogo que alimenta o esquerdo do meu peito Tô procurando segredo Mergulhei no teu pão de cheiro Pra encontrar teu ponto Se fico longe do teu cheiro Logo fico tonto Pode apostar com teu tempero Não passo do ponto Capricha na pimenta O que vai melhorar o sabor Já sabia que ardia Mas nem desconfia Que é fogo de amor Capricha na pimenta O que vai melhorar o sabor Já sabia que ardia Mas nem desconfia Que é fogo de amor Já sabia que ardia Mas nem desconfia Que é fogo de amor Já sabia que ardia Mas nem desconfia Que é fogo de amor É pimenta dedo de moço